Bom dia rapaziada, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui, ouvindo falar do live trim, muda rapaziada, mais uma vez um remédio para seus pássaros, rapaziada eu não to fazendo propaganda nem nada, não to ganhando nada com isso, entendeu? Eu só to passando para vocês o meu manejo, o que eu uso, período de muda rapaziada, eu coloco este remédio aqui só, somente este remédio para escolher o canário trinca-ferro, somente este aqui e me ajuda bastante rapaziada, o live trim, muda ele é muito bom, Vamos falar das vitaminas que ele tem, para quem não sabe, tem vitamina A, vitamina E, vitamina D3, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12 rapaziada, Então vocês já vão vendo aqui, ele é muito bom, esse remédiozinho, tem bastante vitaminas, entendeu? Tem cálcio, tem biotina, tem cálcio maxi, tem iodo rapaziada, iodo bom para o bico, entendeu? Tem cálcio, tem iodo do pássaro, a pena, para tudo, tem nicotinamida, tem miniotina e tem colina rapaziada, então quer dizer, é um remédio bem completo, bem suplementado, entendeu? É um remédio fortificado, apropriado para a muda, não precisa ficar comprando, remédio vitamina E, remédio vitamina E, remédio vitamina E, calça, iodo não, esse aqui é bem completo, tem tudo isso e um remédio só, todas as vitaminas, iodo, vitamina E, entendeu? Toda boa e apropriada para a muda, é só colocar aí, ó, no bebedouro de 50 gramas, né, 10 gotas, no bebedouro de 50 ml, desculpa rapaziada, 10 gotinhas dele, entendeu rapaziada? E 20 gotas no bebedouro de 100 ml, para a sua ave, entendeu rapaziada? Eu boto aqui, 20 para o meu trinca-ferro, e é o suficiente para ir fazer a muda, e eu vou administrando aqui, entendeu? Durante 30 dias, para cada ave, cada uma tem o seu, entendeu rapaziada? Então é isso aí, um videozinho curto, falando um pouco do remédio, a vitrine muda, para vocês que estão passados na muda, que agora é período de muda Então é isso aí rapaziada, mas nada lembrando, não estou ganhando nada para fazer propaganda, entendeu rapaziada? Só estou mostrando o meu manejo, então é isso, tamo junto rapaziada, abraço forte e até o próximo vídeo, é nóis!